Eu fico muito feliz de trabalhar, estar há quase 10 anos e comemorando com a Fanteia esses 10 anos de empresa. E que durante essa década eu vi uma grande expansão nas nossas linhas de produto, de serviço, criação de novos setores, a expansão física e toda a organização física da fábrica. E tudo isso veio junto, em conjunto com uma crescente cultura corporativa de motivação e valorização dos funcionários e um ambiente de bem-estar para se trabalhar.